Tá caindo tudo Todo, 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 olha aí gente, meu cabelo Olha, meu deus, olha, meu deus, olha É pro filme aqui ó, a marca aí ó Tanto que o cabelo já caiu, gente Tanto que o cabelo já caiu Puxa esse nó pra engatar aí embaixo Não, eu não agatei tudo Olha, olha Meu deus, olha Gente, meu cabelo Meu deus Sim, olha, monte a marca Já, né Olha Tô careca Ó Batei muito, ó Olha Ó Ó Ó Meu deus Meu deus Meu deus Cabei com meu cabelo Cabei com meu cabelo Olha só Meu pai do céu Tá caindo tudo Caiu, né Tudo Só tem um Meu deus Puxa isso aí que tá tudo solto Vou puxar pra cair o restudinho Ai meu deus, aí está lá, olha Caiu tudo Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Olha, todo meu cabelo Todo, ó, ó, ó Gente, olha Quanto mais eu posto mais caro Olha Meu deus do céu, olha gente Agora tá com o meu cabelo Olha 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 Esse Olha Tá quebrando Tá caindo tudo, gente Tá caindo e quebrando Não, aqui não tem mais Aqui já tá o Aqui já tá o É cortar Isso aqui já tá tudo Demolido Todo o pé está no cabelo Todo Cabei com meu cabelo, gente Todo Todo Meu cabelo Todo Meu cabelo, olha Vira aqui de frente Olha, gente Todo 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 Quebrado Caiu Todo Meu cabelo Depois que eu usei Esse produto aqui, ó Depois que eu usei esse produto aqui Meu cabelo se tornou isso Meu cabelo se tornou isso Simplesmente isso Todo Estou careca Totalmente Cheio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele Isso Muito Obrigado.